No topo da torre está chumbado um eixo do tambor de uma máquina de lavar. Eu vou enfiar o mancal de rolamentos que fazia parte dessa máquina no eixo, mas reparem que esse mancal foi envolvido por um pedaço de tubo de PVC para que, no espaço entre o mancal ou o bloco de rolamentos, como eu prefiro chamar-lhe, fossem aplicados três parafusos que ficaram chumbados na argamassa que coloquei a preencher o espaço entre o bloco de rolamentos e o tubo de PVC. Esses parafusos destinam-se a fixar a plataforma onde está o gerador e também o bloco de rolamentos da turbina que irá girar lateralmente em volta da torre. Agora estou a ligar os fios às escovas que estão aplicadas ao bloco giratório. Essas escovas giram encostadas às tiras metálicas que se encontram no topo da torre e assim a energia é transportada para baixo sem torções no cabo elétrico. Esses fios irão, como é natural, ser ligados ao gerador. Este sistema eólico já foi pré-montado no solo e agora vou colocá-lo na torre enfiando a plataforma que contém a turbina, o gerador e a aplicação para o sistema de proteção contra ventos muito fortes nos parafusos que estão fixados ao bloco de rolamentos de eixo vertical. Já está, agora só falta apertar as porcas nos parafusos. Agora vou colocar o orientador de vento. O orientador de vento é a parafusada a uma plataforma giratória para que este rode até ao máximo de 90 graus quando ocorrem ventos demasiado fortes podendo este orientador obrigar a turbina a reduzir a sua velocidade ou até pará-la por completo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vou montar um orientador mais pequeno que ficará fixo lateralmente. Este orientador serve para que os ventos tempestuosos ao fazerem força sobre ele obriguem a turbina a fazer um giro lateral que, como disse, pode ir até os 90 graus, ficando neste caso os dois orientadores lado a lado em posição lateral, o que irá fazer com que a turbina fique em posição de bandeira, não sofrendo o impacto de ventos muito fortes que a poderiam destruir. Tenho instalado em todas as minhas turbinas este sistema, que não copiei de lado nenhum. Ele é da minha autoria e tem funcionado muito bem, como poderão verificar agora. Quem assistiu o meu vídeo anterior talvez consiga reparar que o gerador que aqui está instalado não é o mesmo, e, na verdade, não é o mesmo. Fiz aqui algumas alterações aplicando um outro gerador, que é trifásico, ao sistema multiplicador de rotações que estava a equipar o gerador que viram no vídeo anterior. Este novo gerador é mais potente e vou tentar carregar baterias com ele. Mostro neste vídeo um pequeno pormenor dessa alteração ao gerador, mas, em outro vídeo, falarei deste gerador explicando todos os detalhes. Como irão ver a seguir, este gerador atingiu mais de 50V na primeira medição que fiz, e a turbina, de facto, gira a grande velocidade, não exigindo ventos muito fortes para atingir esse nível de produção de energia. Estou a planear, num futuro próximo, construir uma outra turbina com este formato de muitas pás estreitas, mas de diâmetro maior e ainda com mais pás, para lhe aplicar uma alternadora de automóvel que modifiquei para imães permanentes já há algum tempo, e tenho quase a certeza absoluta que, com esta turbina, irei conseguir carregar um banco de baterias. Enquanto aprecio o funcionamento desta bonita máquina, vejam também um pequeno pormenor da minha chácara. A cabana de troncos, a azeitona que está quase pronta para a colheita, e, um pouco mais ao longe, duas das minhas turbinas de elevação de água nesta altura se encontram paradas porque os depósitos de água estão cheios. Reparem que agora, que não está a vento quase nenhum, a turbina continua a funcionar e a acender uma grande quantidade de luzes que estão por cima do pequeno poço de pedra. E aí Tchau, tchau.